Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo você vai ver toda a disputa entre Neto LX e a Banda Luxúria sobre a música Nota de 100. Vocês também vai ver que essa rivalidade já é antiga e vem desde o ano de 2015. Vocês também vai ver a repercussão dos fãs ao ver duas músicas com o mesmo sentido lançada no mesmo dia na Arrochadeira. Vocês vão ver mais sobre isso logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, rapaziada, antes mesmo de assunto eu gostaria de falar para você que está chegando agora no canal. Primeiramente, seja bem-vindo. Eu gostaria de falar para você que gosta do Arrocha e gosta da Arrochadeira, gostaria de ficar por dentro de tudo o que acontece nesses dois gêneros. É só se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. E se você gostaria de obter um conteúdo extra e saber antes mesmo de a notícia ser postada aqui no YouTube, é só me seguir lá no meu Instagram, esse que está aparecendo aqui, arroba Emerson Easley. Quem me segue lá no meu Instagram já sabe que eu postei essa notícia lá com antecedência. Mas enfim, fique nesse vídeo até o final que você vai saber todo o desfecho e vai saber também que essa rivalidade não vem de hoje. Embora nem Neto LX e nem Coyote venham a público falar que há uma rivalidade entre eles, acredito eu que ele nunca vai vir. Até por uma questão de maturidade, os fãs se esperculam que sim, existe essa rivalidade entre os cantores. Desde há épocas em que eles ali trocavam de banda. Se você não sabe dessa trajetória, eu vou falar pra você. E se você já sabe, é bom você assistir porque informações nunca é demais. Em 2012, Neto LX fazia parte da banda Hit do Povo. Logo depois, ele saiu e Coyote entrou no seu lugar. Até eles dois gravaram uma música junto. Posteriormente, Neto LX passou a ser vocalista da banda Luxúria. Em 2014, ele saiu e Coyote foi lá e entrou no lugar dele. E aí as pessoas ali já começaram a ter um pé atrás, achando que sim, já existia essa rivalidade. E como eu falei, Neto LX saiu da banda Luxúria e começou a seguir carreira solo. Não demorou muito e Coyote também foi lá e começou a seguir carreira solo. Posteriormente, Neto LX foi lá e entrou na banda Luxúria novamente. Mas não demorou muito e ele saiu. E logo depois, com a sua saída, Coyote volta para a banda Luxúria. E aí os fãs começaram a desconfiar que sim, existia essa rivalidade. Mas não aquela rivalidade de os dois serem rivais. Mas sim aquela rivalidade dentro da rochadeira. Cada um defendendo o seu espaço e querendo ser cada dia mais melhor que o outro. Ou seja, um dos dois querendo ser o rei dos paredões, o rei da luxúria. Mas será quem é o verdadeiro rei da luxúria? Comente logo aqui embaixo para nós prosseguir ao assunto. Até que essa semana, a rivalidade dos dois voltaram à tona de novo. Por que, Emerson, você está falando isso? Como vocês sabem, Neto LX e Coyote ficou conhecidos nacionalmente cantando suas músicas de ostentação. E em 2013, quando Neto LX fazia parte da banda Luxúria, uma das músicas que tocou bastante no Nordeste e destacou Neto LX foi a música Vida Mais ou Menos. E um trecho da música falava assim, Eu suporto notar de 100 porque não tem de 200. E posteriormente, como eu falei, Neto LX saiu da banda Luxúria e Coyote entrou. E essa música também ganhou grande proporção na voz de Coyote em todo o cenário nacional. Ou seja, os dois se beneficiaram bastante dessa música. Mas para você entender esse caso, temos que sair da música e ir para o Banco Central. Alguns dias atrás, o Banco Central anunciou que vai lançar a nota de 200. Eu acho que é o mês de setembro que o Banco Central vai lançar a nota de 200. Até aí, tudo bem. Só que de imediato, os fãs começaram a pedir aos dois cantores para lançar uma música com esse tema. Já que os dois falavam, eu suporto nota de 100 porque não tem de 200. Imediato, Neto LX anunciou em suas redes sociais que na sexta-feira ele iria lançar essa música. E até aí, tudo bem também. Só que os Mouras não anunciaram nada, não falaram nada que ia lançar a música. Ficaram quietos lá na deles e produzindo quietinho lá no canto dele. Quando deu sexta-feira, Neto LX logo cedo lançou a música nota de 200 no aplicativo da sua música. E posteriormente, ele lançou a sua música no YouTube. Mas quando deu a noite de surpresa, os Mouras pegou todo mundo de surpresa e foi lá e lançou a música nota de 200 também com a banda Luxúria. E de imediato, os fãs ficaram eufóricos. Todo mundo falando, nossa, a música de Neto LX é melhor do que a da banda Luxúria. A música da banda Luxúria é melhor do que a música de Neto LX. Cara, foi muitos comentários lá na minha publicação no Instagram. Várias pessoas comentando, várias pessoas me chamando no direct, no WhatsApp. Falando, nossa, Emerson, isso aí é treta, não sei o que, não sei o que. Eu fiz essa enquete lá no meu Instagram. Por isso que é bom você me seguir lá, como eu falei. Porque lá você fica sabendo com antecedência. Mas eu vou deixar um pedacinho das duas músicas pra você comentar aqui embaixo. Qual a melhor versão? A de Neto LX ou da banda Luxúria? E posteriormente, eu vou mostrar pra vocês uma resposta que Neto LX deu a Coyote no ano de 2015 para 2016. Mas primeiramente, vamos ver logo a música. Pois é rapaziada, foi essa música aí da rivalidade que os dois lançaram no mesmo dia. E como eu falei, os fãs ficaram eufóricos falando que um era melhor do que o outro, o outro era melhor do que o outro. Mas eu, Emerson Weasley, não tenho nada contra ninguém. Eu gosto muito dos dois. Eu acho assim, é muito ruim para os fãs ter que escolher entre Neto LX e Coyote. Porque com certeza, são dois baitas de dois cantores. Que na rochadeira, na atualidade, cara, assim, há uma grande disputa. Aquela disputa, não aquela disputa de rivalidade, mas aquela disputa entre os dois. Porque os dois cantam demais. Mas enfim, deixe aqui o seu comentário. Qual a melhor versão para você? A da banda Luxúria ou de Neto LX? E aí cara, qual a melhor mesmo, hein? Comente aqui embaixo. Agora eu vou mostrar para vocês que essa rivalidade já vem de alguns tempos atrás. Em 2015, quando o Coyote estava na banda Luxúria, ele lançou a música Patrocinador. Você se lembra dessa música? Eu vou te mostrar aqui. Já em 2016, Neto LX, no auge do sucesso, ele foi lá e lançou a música Dono do Banco. Já em 2015, como eu falei, que Coyote lançou a música Patrocinador. No início da música Dono do Banco, eu acho que vocês nem prestaram atenção nisso. As pessoas ouvem a música e não prestem atenção. Eu mesmo, Emerson Weasley, quando eu ouço uma música, eu gosto de prestar atenção bastante na letra. No início da música Dono do Banco, Neto LX falou assim. Patrocinar, neguinha. Patrocinar, eu vou é te bancar. Veja um pouco. Patrocinar, neguinha. Eu vou te bancar, porque eu sou dono do banco, filha. Ou seja, patrocinar, patrocinar, eu vou é te bancar. Ou seja, uma resposta para Coyote que ele lançou a música Patrocinador. Já no final da mesma música Dono do Banco, Neto LX foi lá e falou bem assim. Patrocinar é coisa de liso. Veja esse bordão também. Patrocinar é coisa de liso. E aí, responda aqui embaixo. Você também tinha observado isso? Eu acredito que não. Em poucas pessoas, de certeza, tinha observado. Que esses dois aí, há alguns tempos aí, vem trocando aí essa rivalidade nas músicas. Mas enfim, deixa aqui no comentário o que é que você acha disso. Eu acho que esse vídeo merecia muito like, porque você hoje se manteve mais informado do que nos outros dias. Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui. E eu espero você no próximo vídeo. Ah, assiste esse vídeo que está aparecendo aqui, porque ele é muito top também. Muito obrigado e tchau, tchau.